Oi gente, hoje é sexta, calma, e eu vou acampar hoje, eu já passou o final de semana acampando, já tô aqui no carro arrumada, tô aqui com as malas, tô aqui no banco de trás, de trás, a Gara vai sentar aqui na frente junto com a Tay, lá é o bordo motorista, porque a Tay é a intercambista que tá na casa da minha host mom, a gente tá terminando de arrumar as coisas aqui, ó, eles tão colocando, tô colocando esse negocinho lá atrás, e eu vou tentar gravar pra vocês, por causa da bateria do celular, não sei se vai ter tipo um lugar pra eu carregar no celular, mas se eu gravar eu vou postar no canal, mas se eu não gravar vocês não vão ver isso, seca? Thank you! Your seat is great! Ok, thank you! E é isso, eu vou tentar gravar pra vocês, eu tô aqui atrás, com o meu papai, e é isso. Ahn, eu vou gravar pra vocês enquanto eu estiver indo, quando eu chegar lá, montar as barracas. A gente chegou aqui, vou mostrar pra vocês aqui, é muito lindo, vou mostrar pra vocês. aqui, aqui a gente vai dormir, ok, depois eu faço um bonitinho. Aí tem isso aqui, a gente pode andar aqui, mano, aqui é muito silencioso, aqui é muito bonito. Isso aqui, é depois pra fogueira, e ali vai dormir eu, a Tay, e a Jada. Say hi! Hey! Agora a gente tá fazendo uma trilha, gente, que você pode caminhar. Jada tá aqui na frente? Atrás, Tay! Aqui é muito, 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 muito bonito mesmo. A gente parou aqui uns minutos, comecei a tirar um monte de falta, eu tive um monte de falta. A gente continua indo, então, coisa de me perder, mas, eu acho que a gente foi de lá. Ok. Agora a gente vai no nosso local, final da trilha. A gente chegou aqui, good! Say hi! Say hi! Hi! Kirei! 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 Say hi, Kevin! Say hi, Thay. Say hi, Thay. Say hi, Thay. Hi, Thay. Wait, não me engança. Não, não me engança. Eu estava bem. Eu estou morto. Eu sei. Desculpe. Eu não posso fazer isso. Você está gravando. Boa, Rose. Sim. Muito bom. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Acabei de ser da cabana. A diária está ali. Eu vou levantar agora porque eu vou tomar café. A gente vai sair hoje. Nossa, olha a minha cara. Tudo bem. A gente vai sair hoje. Não sei para onde, mas a gente vai. E... É isso. Eu vou gravando para vocês. Nossa, esse vídeo vai ficar muito longo, né? Vou com essa foto e vou gravar. Vou gravar. Imagina. Ai, jie, 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 jie. Oi, gente. Oi, porque não é sua accessible. Bom dia gente, hoje é domingo A gente já acordou e começou a arrumar aqui Os roxões, nossas malas estão ali Aqui eu já mostrei pra vocês Eu espero, a gente vai pra casa daqui a pouco Eu espero que a gente faça uma parada só pra comer Porque olha, não é que é ruim aqui Sei lá, ainda a gente falta de casa Ainda na próxima semana, domingo é meu aniversário Dia 2 de setembro, tá? Não mandei para hoje E a gente vai estar acampando em outro lugar Pois é Ai, eu esqueci de finalizar o vídeo Mas hoje é o segundo, já voltei da escola Aqui está Jada Olá Olá E é isso, agora a gente vai comer Mas a gente viu que chegou E é isso Dá tchau Olá Say tchau Tchau Boa tarde